Você continua ainda comigo para a gente falar da operação integração deflagrada pelo GAECO, que é o grupo de atuação especial de combate ao crime organizado, que prendeu integrantes de uma organização criminosa e teve atuação de policiais aqui da região leste. Você sabe dizer, Miguel, quais cidades são essas? Pois é, Saulo, essas cidades são Ipatinga, Caratinga, Itaúna e João Molevade. A operação integração foi realizada nesta terça-feira pelo GAECO, grupo especial de combate ao crime organizado. O objetivo foi destruir uma organização criminosa que atua na distribuição de grande quantidade de drogas. E essas drogas vinham de onde? De acordo com o GAECO, vinham do estado do Mato Grosso do Sul, com destino ao Vale do Aço e outras regiões de Minas Gerais. O GAECO ainda informou que todo o transporte era realizado por meio de carro de passeio. A investigação surgiu após troca de informações entre a inteligência da PRF, Polícia Rodoviária Federal, e o GAECO de Ipatinga. E por este motivo, a operação recebeu o nome de integração. No total foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e seis de prisão preventiva contra investigados de quatro cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. Ainda conforme o apurado, em março deste ano, uma equipe da PRF realizava uma patrulha na BR-381 próximo a João Molevade. Os agentes federais deram ordem de parada para um veículo que passava pelo local. Porém, o condutor desobedeceu e fugiu. O veículo foi encontrado abandonado e, durante buscas dentro do automóvel, os policiais federais encontraram cerca de 200 tabletes de maconha e cinco porções da mesma droga. Vale lembrar que essa operação também contou com o apoio das polícias civil, militar e rodoviária federal. Saulo Bernardo, eu volto com você. Ok, Miguel. Obrigado por enquanto. A gente conversa ainda nessa edição.